São José dos Campos passa a A seleção dos candidatos inscritos acontecerá no dia 15 de fevereiro no Teatro Municipal e menores de 16 anos devem estar acompanhados de um responsável legal. O resultado com a classificação será divulgado no site da Fundação Cultural no dia 19 de fevereiro. Estão sendo oferecidas 82 vagas para pessoas com ou sem experiência na área artística e que residam em São José dos Campos. A seleção dos candidatos inscritos acontecerá no dia 15 de fevereiro. Estão sendo oferecidas em São José dos Campos. Estão sendo oferecidas em São José dos Campos. Estão sendo oferecidas em São José dos Campos. Estão sendo oferecidas em São José dos Campos.